Olá meu amado do coração, amada do coração, ó Pedro, eu nem te conheço, ah mas nós somos um só corpo em Cristo, a voz do conselho chegando em sua casa, em sua cidade, em sua presença, o conselho de pastores reúne-se uma vez por mês aqui no templo central da igreja batista Getsemane em Belo Horizonte, rua Cassiano Campolina 360 bairro Dona Clara, então Getsemane.com.br, O telefone da igreja é 3134489898, fale conosco, venha participar, esta reunião começa às 8h30 da manhã, na última terça do mês, forme uma caravana, venha diretoria da sua cidade, venha aliançar-se ao Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, você que é evangelista, que é pastora, que é pastor, e vamos unir forças, juntos somos mais fortes, e o Senhor diz no Salmo 133, quando o povo está unido, reunido, em unidade, Deus ordena a bênção e a vida para sempre, venha participar conosco, sou o pastor Jorge Linhares, presidente do Conselho de Pastores, hoje eu vou falar um tema aqui na Voz do Conselho, casei mal, o que fazer com essa encrenca, é uma encrenca mesmo, casar mal é terrível, certamente muitos que estão me assistindo agora na Voz do Conselho, dizem assim, pastor, ah se eu pudesse voltar atrás, ah, tanto a esposa, diz isso muitas vezes, muitas esposas, quanto muitos maridos, agora no período de pandemia, esse Covid-19, tão terrível, o número de divórcios, pela primeira vez na história do Brasil, ultrapassou o número de casamentos, o número de atritos, de feminicídio, agressões verbais, físicas, mortes, separações, resultado das pessoas conviverem dentro do mesmo espaço, gente que saia para trabalhar, então evitava de brigar, encontrava uma noite, agora passaram a ter que conviver dentro do mesmo espaço, no mesmo ambiente, e aí manifestou-se, casei mal, estou vivendo uma grande encrenca, vamos conversar um pouquinho sobre isso, quem sabe você está vivendo isso, vamos ver o que a Voz do Conselho nos fala, primeiro, não podemos culpar a Deus, porque os erros são nossos, nós casamos porque desejamos, nós casamos porque queremos, ninguém pôs uma espada no nosso pescoço, uma revolver na nossa cabeça, nós casamos, então não podemos nos culpar, a segunda coisa é que agimos, muitas vezes por precipitação, precipitação, tem que namorar pelo menos, pelo menos uns dois anos, conhecer a pessoa, saber quem ela é, conversar com a sogra, e uma das utilidades de sogra é essa, é saber como que é a filha, como que é o filho, porque se uma pessoa não trata bem a própria mãe, como vai tratar bem o marido, como vai tratar bem a esposa, se não trata bem o pai, como vai tratar bem alguém que chega na sua vida agora, nesse momento, então casar mal tem essa verdade implícita, que é a precipitação, ah, eu fui precipitado, eu não devia ter casado, mas casou, que mais? Terceiro ponto, não ouvimos a voz de Deus, agora temos que ouvir, temos que ouvir a voz de Deus, ah, mas como ouvir a voz de Deus? É ler a palavra de Deus, ver o que fazer, né? A quarta coisa é buscar ajuda, temos que tirar a capa, temos que deixar claro que se eu preciso de um médico para manter a minha saúde, se eu preciso de um piloto de um avião para conduzir uma aeronave, eu preciso de um dentista para cuidar dos meus dentes, por que que eu não posso também procurar um psicólogo, um psicanalista e principalmente um pastor para eu rasgar meu coração, um líder religioso, eu estou dizendo um homem de Deus, pautado na palavra de Deus e eu buscar uma ajuda, eu já vou logo procurar uma advogada, separar, não vamos investir para que isso que é chamado de encrenca, casei mal, possa ser revertido, eu conheço centenas e centenas e centenas de pessoas que casaram precipitadamente, que agiram errado, mas depois que buscaram ajuda, não contar no salão de beleza o problema, não contar para um colega de trabalho, olha a voz do conselho, olha a voz do conselho para você que é casado, para você que está pensando em se casar, para você que é um líder, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, pare por um momento e busque ajuda, tem mais um tópico aqui, eu preciso além de buscar ajuda, estar disposto a consertar, porque muitas pessoas casam para ser felizes, e não é assim, eu caso também para fazer alguém feliz, então eu tenho que ter uma predisposição, eu falava isso com minha esposa um dia desse, nós conversando, eu estou casado já há 45 anos, e a gente sabe que não é fácil debaixo do mesmo teto, porque uma coisa é namorar, namorar você vai, brigou, você vai embora, vai para a sua casa, e agora? Estar debaixo do mesmo teto? Então eu comentava com minha esposa, como que nós em 45 anos de casados, ainda temos tantas e tantas coisas para consertar, para que vivamos bem, para que cheguemos na bodas de prata, bodas de ouro, bodas de diamante, para que vençamos etapas, então eu vou não culpar a Deus, reconhecer que agi com precipitação, ouvir a voz de Deus e não a voz das pessoas, entender que eu preciso de ajuda, entender que a separação não é a solução total, e me dispor a consertar. As igrejas evangélicas estão aí de portas abertas, não só igrejas evangélicas, também os consultórios, escritórios, todos prontos a ajudar você, esta é a voz do conselho, antes de procurar a separação, procure consertar, casei mal, o que fazer com essa encrenca? Buscar a Deus, buscar ajuda profissional, e principalmente espiritual, desejo que você, que casou mal, tenha uma vida, neste momento, levantada, consertada, e que o seu casamento possa ser restaurado. Você casou bem? Lute, para que não seja estragada, esta convivência tão linda entre você e sua esposa. Olá, eu sou o pastor Daniel Fialho, sou membro aqui do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, e eu quero falar com vocês uma palavra sobre casei mal. Olha, realmente, casar mal é um negócio muito complicado. Eu me lembro uma vez que nós estávamos fazendo um casamento, e o pastor, ele falou assim, olha, eu quero que vocês me surpreendam com o casamento de vocês, se der certo, será uma grande surpresa para mim. Este pastor falou isso, porque ele conhecia a vida daquele casal, o relacionamento daquele casal de noivos que estavam se casando agora. E ele sabia que era um relacionamento muito conflituoso, um relacionamento que trazia muitas brigas, despertava muito ódio um no outro, mas mesmo assim, eles resolveram casar, resolveram apostar na sorte a dois, e eles se casaram. Resultado, o casamento não durou nove meses, porque eles não se suportaram, não aguentaram, e tiveram que se separar, porque certamente haveria uma morte neste relacionamento. Então, casar mal é muito sério. As escolhas que nós fazemos hoje, no nosso dia a dia, com quem vamos passar a nossa vida a dois, com quem vamos namorar, noivar e casar, são coisas assim, que falam muito sobre o nosso futuro, como nós viveremos, o que nós queremos para a nossa vida. nós damos aqui um curso de noivos, no conselho de pastores, eu e minha esposa, nós sempre falamos isso, ninguém casa enganado, e ninguém muda ninguém. Quando nós nos casamos, nós sabemos com quem estamos casando, nós sabemos quem é a pessoa, nós sabemos o jeito dele ser, ou dela, o que ela representa, como fala, como age, as reações, então assim, é quase que impossível alguém casar, sem saber com quem, ela está se casando, por causa do relacionamento. Então, nós vemos isso antes do casamento. Nós sempre falamos com os noivos assim, abram os olhos agora. Agora é o momento de você abrir o seu olho, ficar de antenas ligadas, em todas as situações, em todos os aspectos do relacionamento, porque é desta maneira, que você será no seu lar, na sua casa. O namoro e o noivado, é um laboratório, para o futuro casamento. Então ali, você vai saber, você vai antever, você vai ver, como será o seu casamento. É muito legal isso, porque quando a pessoa, ela aprende isto, essa maturidade, de saber que o namoro e o noivado, é um laboratório para o casamento, ela pode escolher. Será que eu aguento, passar todos os dias, todos os anos da minha vida, com esta pessoa? Eu vou suportar, isto que eu estou vendo aqui? Será que eu aguento, esse xilique dessa pessoa, esse mal-estar, esse jeito dele ou dela ser? Então, gente, é muito importante, porque são escolhas, e as escolhas, elas nos atingem diretamente. Eu já vi pessoas sofrendo, amargamente e amarguradamente, porque estavam num casamento errado, e só abrir os olhos, quando já estavam no casamento. Aí não adianta mais, porque quando nós nos casamos, aí nós temos que fechar os olhos, para os erros, para os defeitos, para as coisas que nós não gostamos, fechar os olhos, e seguir a vida agora em frente, porque nós decidimos. casamento é uma decisão, casamento é algo muito sério, é para uma vida toda. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, Deus não quer o divórcio, Deus quer que nós nos aperfeiçoemos, Deus quer o perdão, Deus quer a restauração, por isso, a escolha para um casamento, ela é muito importante. O pastor Jorge tem este livro aí, Casei Mal, o que fazer agora com essa encrenca? Esse livro é muito importante, eu acho que todos os casais deveriam ler este livro, eu li este livro, eu fiquei surpreso com as coisas que ele colocou ali, como nós podemos suportar, como nós podemos pular as adversidades, e vencermos aí, estas lutas do casamento. Então, eu digo para você, olha, Deus quer que você viva o melhor relacionamento conjugal, Deus quer que você seja feliz, Deus quer que você tenha uma vida, muito de sucesso, no seu relacionamento. Por isso, lute pelo seu casamento, e cuidado você que vai se casar com as suas escolhas. Que o Senhor Jesus te abençoe. Fique com esta palavra aí para o seu coração, e nós vamos ter uma oração aí agora com o pastor Jorge Niares. Todos nós estamos sujeitos a um casamento com erros, porque nós não conhecemos as pessoas, a não ser depois que passamos a viver debaixo do mesmo teto. Por isso, ó Deus, eu levanto as minhas mãos, e faço uma oração por esta vida que me assiste, que me escuta, a voz do conselho. Que nós não sejamos agressivos, que não sejamos imorais, que não sejamos carnais, mas que nós busquemos a solução vinda do alto, dos céus, para uma vida melhor, uma vida abençoada. que iremos consertar, que iremos melhorar, e antes de cobrarmos dos outros, que nós pratiquemos, porque o Senhor Jesus disse, do mesmo jeito que você quer ser tratado, trate a outra pessoa. Deus abençoe você, que casou mal, mas que quer consertar, e que casou bem, e que quer manter esta vida tão linda. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.